Não é gravar, vai esforço e lançar Ai, pá, ai, pá, ai, pá E vem, uá, dá, e vem, ué, ué Se acabar com a minha cara, eu vou com o teu cara De não ver com o corpo Se não me torres bathele Se não me torres bathele Amém. 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 Amém.